João e Vanessa vivem no amor como Cristo amou e se entregou. Essa é a primeira coisa que vocês precisam entender. O matrimônio, o amor, ele não é nem de longe um sentimento. O amor é entrega, porque casar-se é subir ao calvário. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Subir ao Calvário é dar a vida um pelo outro, como nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua vida pela nossa salvação. É desta forma que vocês devem entregar-se um para o outro. Vocês estão se casando hoje para realizar uma grande obra na vida de vocês, que é amar como Jesus amou. Esse é o primeiro convite que o matrimônio faz a vocês hoje. Se assim for o matrimônio de vocês, unido a Cristo, será também salvação para o mundo. Antes de tudo, Ele será salvação para vocês mesmos. E para atingir este tão grande amor na vida de vocês, serão necessárias três coisas fundamentais. E a primeira coisa é que o amor, ele precisa ser um ato da vontade. É uma escolha. Hoje, vocês escolhem amar um ao outro por toda a vida. É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Essa decisão precisa continuar quando vocês se tornarem um para o outro um peso. Porque quando fica pesado de verdade, é que nós descobrimos que nós amamos. A paz é que se tornarem um pouco mais triste. E por isso, nós estamos adicionados para o inimigo. E nós estamos a ser burstos para chegar. A paz é que se tornarem um pouco mais triste. E a gente se tornará um pouco mais triste. A paz é que se tornarei um pouco mais triste. de vocês daqui pra frente. Mas aconteça o que acontecer, vocês precisam decidir amar de novo, e de novo, e de novo, como se fosse a primeira vez. Mesmo que não cita, porque o amor, ele não está no corpo. O amor está na alma. E a segunda coisa que vocês vão prometer, é amor e fidelidade um ao outro, para toda a vida. E diz prometer amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que prometeis? Sim. Sim. O João escolheu a Vanessa por toda a sua vida. A Vanessa escolheu o João por toda a sua vida. E essa decisão, ela precisa ser tomada. Todos os dias. Dizer sim, e sim, e sim. 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 Quantas vezes forem necessárias. Isso é para sempre. A Vanessa escolheu o João por toda a sua vida. A Vanessa escolheu o João por toda a sua vida. A Vanessa escolheu o João por toda a sua vida. A Vanessa escolheu o João por toda a sua vida. A Vanessa escolheu o João por toda a sua vida. A Vanessa escolheu o João por toda a sua vida. E te prometo ser fiel, amar e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias das nossas vidas. A Vanessa escolheu o João por toda a sua vida. A Vanessa escolheu o João por toda a sua vida. A Vanessa escolheu o João por toda a sua vida. Não é que seja eterno enquanto dure, como nós costumamos ouvir. Mas isso também não significa que é simplesmente suportar um ao outro. Isso não é amor. Para isso é necessário amar. Amar como hoje, nesses olhares que vocês se trocam. Daqui a 50 anos. E a terceira coisa que vocês devem estar dispostos a receber, é os filhos que Deus vos confiar. Porque o amor, ele não pode ser infértil. Mas vocês só serão capazes de viver tudo isso se Cristo Jesus, nosso Senhor, for o centro da vida de vocês. Amem a Santíssima Virgem Maria sobre todas as coisas. E saibam esperar as demoras. Saibam esperar os silêncios de Deus na vida de vocês. Porque o Calvário de Cristo, o Pai também se calou. E haverá momentos em que Deus se calará. Mas será hora de confiar, de ter fé e continuar amando. Sempre e de novo. Amém. É um privilégio poder ter tanta gente que a gente gosta num lugar só. Eu achei que eu nunca ia conseguir ter um dia tão feliz na minha vida. Não tem explicação. O dia mais feliz com a mulher mais linda que eu já vi na vida. Linda. Não é por nada não. Você está espetacular. Obrigada. Você também. Te amo. Também te amo, né? Foi um ano bem difícil, né? Pra organizar o casamento. A gente trabalhou bastante. Então além de agradecer muito a você, eu quero agradecer uma pessoa muito especial que é a minha mãe. E se não fosse ela, não ia ter uma flor aqui. E a gente está muito feliz. Está tudo lindo. É o dia mais feliz da minha vida. É! 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 O dia mais feliz da minha mãe. O dia mais feliz da minha mãe. O dia mais feliz da minha mãe. E o dia mais feliz da minha mãe. E o dia mais feliz da minha mãe. 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 Eu te quero pra sempre começando agora. Me tranca na sua vida e joga a chave fora. Se alguém vem, vem. Que você tanto espera. Eu era! Eu era! É que eu tô. Tão feliz. 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 Porque você não vai ficar com medo E não vai ficar com medo O que é isso? 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 O que é isso?